A Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater o planejamento, preparação e execução das medidas de prevenção dos incêndios no Pantanal Mato Grossense. A reunião faz parte de um compromisso firmado ainda em 2020, no auge das queimadas, com o objetivo de evitar que a tragédia do ano passado se repita. Agora há um debate muito mais profundo que nós precisamos fazer, que é o debate sobre as causas estruturais que levam à situação que o Pantanal está enfrentando. Porque há um problema muito claro que a escassez de água, as mudanças climáticas, produto de intervenções humanas locais, ou seja, a mudança climática não é um fenômeno etéreo, ela é produto da ação humana. E a ação humana no nosso território tem modificado o ciclo das águas, levado a essas situações que têm se agravado. Por que nós estamos tendo tantos anos quentes, sem chuva, recentemente? Muito em função dessas intervenções no nosso estado que precisam ser enfrentadas. Nós temos que debater o modelo de desenvolvimento que a gente tem, que é baseado na monocultura, na exportação, na destruição do cerrado, no desmatamento da floresta. Nós temos que rever o uso intensivo de agrotóxicos, nós temos que rever a instalação das pequenas centrais hidrelétricas nos nossos rios, nos rios da Bacia do Alto Paraguai, que alimentam o Pantanal. Há empreendimentos que já foram finalizados e que produziram um impacto pesadíssimo sobre os rios da Bacia do Alto Paraguai. Nós não podemos deixar isso prosseguir. A audiência contou com a participação de representantes de instituições do governo federal e estadual e também da sociedade civil organizada. Segundo o secretário adjunto da SEMA, o governo do estado preparou um plano de ação 2021, o que inclui a declaração do estado de calamidade, assinatura de termos de cooperação técnica e ainda destaques orçamentários. A Secretaria de Estado e Meio Ambiente provocou do governo do estado a declaração do estado de emergência dental para o período de maio a novembro do corrente ano, com o intuito de facilitar a contratação de brigadistas, a fim de capilarizar mais ainda os instrumentos de resposta, fazer com que o estado chegue em municípios em que não tem unidades de bombeiros militares, a fim de dar uma resposta mais rápida a essa problemática. Já são orgânicos da corporação de 25 unidades e para reforçar e ampliar a nossa capacidade de resposta, estamos lançando a campo, em parceria com prefeituras locais, mais de 40 bases descentralizadas. Essas bases em parcerias com municípios facilitarão então as ações de prevenção, de monitoramento ativo e na fase de combate caso há necessidade. A população pantaneira e as organizações não governamentais desempenharam um papel fundamental no combate aos incêndios do ano passado. E esse ano, esses atores também já estão mobilizados. Nós estamos formando hoje aproximadamente 28 brigadas voluntárias rurais e uma delas em São Pedro e Juscelândia, onde entre equipamentos, pipa e capacitação nós investimos mais de 70 mil, então amanhã começa a formação, a capacitação em São Pedro em parceria com o Sesc, nós temos parceria com o IHP, com a ECOA, está aí o André, com a Arara Azul, com a Pantera, com a Caia, ou seja, nós estamos trabalhando com as instituições que estão trabalhando no Pantanal. E dentro desse contexto a gente está tentando fortalecer o todo para que a gente consiga de fato evitar grandes catástrofes. A escassez de chuvas em 2020 foi um dos fatores que contribuiu para o grande volume de queimadas. Desse ponto de vista, a perspectiva para esse ano é ainda pior. Choveu só 50,6% do que era para ter chovido esse ano. Então, muito provavelmente, juntando com a seca do ano passado, esse ano é um ano muito mais preocupante ainda e as ações têm que ser tomadas com muito mais cuidado. Nós vivemos um momento de anomalias, anomalias em fenômenos climáticos, em fenômenos hidrológicos. Mas eu reputo que também é uma crise civilizatória, um processo de uso e ocupação do solo que absolutamente não existe uma perspectiva de preocupação com a manutenção da ecologia e muito menos dos grupos sociais invisíveis. Se você não fizer uma revisão profunda de parâmetros de outorga e licenciamento, esse problema tende a se agravar. Até chegar a um ponto em que esse desastre vai tomar uma proporção tão gigantesca, sem terrorismo ecológico, que vai se tornar totalmente irreversível. Esse promotor de justiça propôs algumas iniciativas que podem ser colocadas em prática para a preservação do Pantanal. Primeiro, monitoramento do ar, porque daqui a pouco nós vamos começar a respirar fumaça e quem não tem condições de comprar ar-condicionado e um unificador vai penar muito. Isso chama-se racismo ambiental, tem muita doutrina sobre isso. Segundo, criação do sistema de compensação de obrigação de fazer multas ambientais, que eu coloquei lá no chat. E terceiro, criação por lei de uma Câmara Legislativa de Proteção do Pantanal, para que os atores que estão nessa audiência pública, que são muito preocupados com a defesa do Pantanal, possam efetivamente ter uma participação na política ambiental de proteção do Pantanal. A gente precisa avaliar o formato dela, se será uma comissão especial ou se será uma Câmara Setorial Temática. Precisa ver se tem previsão, se tem possibilidade de abrir, de abertura de uma Câmara Setorial. Nós temos que debater isso com a Comissão do Meio Ambiente também, porque é uma instância permanente da instituição. Mas o que é necessário é isso, é ter encontros periódicos para acompanhar a execução desse plano de ação para prevenir e combater incêndios esse ano. Com a falta de chuva e os primeiros incêndios já sendo registrados nas bordas do Pantanal, Dona Miracy explicou qual o caminho para a preservação do meio ambiente. Todos nós somos responsáveis para cuidar da nossa natureza, né? Seja cada um no seu setor da sociedade, seja dos poderes públicos, seja nós camponeses, seja moradores das cidades, está em nossas mãos essa grande responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto